Guarda! E a 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Bem, nós tocámos aqui hoje Foi um concerto de... Pronto, e não há mais nada a dizer Ni tudo, é mas foi